Agora a gente vai falar, meu, do Alma Negra. Olha quem tá aqui, mano. O vinho tá com o Alma Negra em mãos. Fala aí, Vini. Bom, vamos lá. Agora a gente vai pra nossa estrela, né? Da estrela da casa, o Alma Negra. Um vinho que faz muito sucesso, tá no top 3 dos vinhos brasileiros, vendidos no Brasil, nos vinhos argentinos vendidos no Brasil. E top 2 a nível mundial, falando de vinhos argentinos. Então, é uma etiqueta muito conhecida, que tem uma história e uma filosofia muito bonita. E não sei se vocês conhecem, o Alma Negra é um vinho que ele não apresenta do que ele é feito. De que uva, qual a variedade de uva que é feita. Ele não revela como foi feita a sua produção. E por que isso? Conta a história que Ernesto tava com o enólogo e todo o pessoal da vinícola, né? Que trabalha aí. Se sentaram pra almoçar, justamente como estamos fazendo aqui agora. E decidiram provar dos barris, pra saber qual barril ia pra qual linha, né? E chegou um barril que todo mundo achou foi unânime. Foi o vinho perfeito. Esse vinho é maravilhoso. Qual uva é? Chegaram perto do barril, viram que a plaquinha tinha caído e sumiu a placa. E aí ninguém sabia de que que era. Então, assim surgiu o Alma Negra. Ernesto teve a ideia de fazer, de... Ele falou assim, e se a gente faz um vinho que a gente não sabe do que que é feito? Né? Por quê? Ficou tão bom que nem importava qual que era a uva. Não importa, exato. Você toma o vinho pelo que ele é e não pelo que ele diz ser, né? Não pelo rótulo. Não pelo rótulo. Então, por isso que ele não revela. É pra que a gente possa ter a experiência completa de percepção, né? E ver que o que a gente tá tomando não importa o que é. Importa que ele foi bem feito, que é um vinho que te agrada, né? E é uma edição limitada. É uma edição que pode mudar, pode não mudar, a cada ano. A gente não sabe dizer porque o enólogo nunca passou a informação pra gente. Mas aí, no primeiro momento, foi feito assim, certo? E aí, depois, essa informação fica só com o enólogo. Ele sabe, claro, que as uvas, mas ele não revela nem pro Ernesto. Às vezes ele revela, às vezes não. Às vezes o Ernesto tá na Itália, no vinho dele na Itália. E ele não fala, né? E no momento que tá sendo elaborado o Alma Negra aqui. E aí é somente o enólogo que sabe. Fica guardada as sete chaves. Exato. Quando o Ernesto tá aqui... Nem com esse bigode, aí você consegue chavecar o cara e falar... Ainda não consegui. E olha que eu recebo muita mensagem de brasileiros. Fala aí, conta aí. Conta, conta. Qual que é desse... Já que a gente tem um brasileiro infiltrado aí, conta, vamos... Qual o segredo? Não posso revelar. Não pode, muito legal. Porque eu não sei. Porque não sabe. Muito bom, cara. Sensacional. Vamos provar o Alma Negra. Vamos provar. Alma Negra. Ó, junto com esses bifão aqui. Carne argentina famosa, né? Demais. Mano, tá tudo muito bonito. Depois eu vou falar sobre esse rótulo aqui de novo. As papas. Bom, a gente vai tomar agora o On The Road Pinot Noir. Um vinho feito especialmente para o Brasil. Esse vinho a gente não tem aqui na Argentina. O consumidor argentino não conhece esse vinho. E em nenhum outro lugar do mundo tem esse pinot. Somente, ele é feito somente para o Brasil. É uma etiqueta bem exclusiva. Eu consegui pegar duas garrafinhas dele. Uma eu vou oferecer aqui para vocês. Que moral, hein? Que moral, que moral. A outra eu vou levar para o Brasil na viagem que eu vou fazer semana que vem. Para poder falar um pouco melhor desse vinho. Então a gente, infelizmente, a gente tem que ficar provando o vinho, né? Infelizmente. Mas você com esse bigode aí, eu já falei, né? Se você não conseguir entrar ali e pegar qualquer vinho que você quiser, mano. Você é louco. Então vamos lá. Vamos provar um Pinot Noir de ponta a ponta. Que está chegando no Brasil, né? É, características típicas de um bom Pinot Noir. Ele vem direto da Patagônia, onde a gente tem clima e solo perfeito para essa variedade de uva. Região mais fria, né? Uma região bem mais fria. Então a gente consegue uma fruta madura por causa do nível de insolação. Só que temperaturas são menores e tem menos variação. Então dá um vinho com uma boa acidez, bastante refrescante. O lance desse rótulo aqui, você estava comentando, que foi uma viagem que o Ernesto fez com a esposa dele por toda a América Latina, né, Vinícius? Exato, exato. O Ernesto é fanático em motos. Depois vamos ver se a gente consegue dar uma passada no museu de motos dele. Vamos lá, hein? Ele gosta muito de pegar a estrada e sair, né, conhecendo produtores de vinho por toda a América Latina. Então ele faz algumas visitas. E uma das visitas que ele esteve na Patagônia, eles fizeram juntos um Pinot Noir. E o resultado foi tão bom que ele decidiu, não, vou criar um projeto só para esse Pinot Noir. E eu vou dedicar ele para o Brasil. Então colocou uma etiqueta que é a prova d'água. Porque a gente sabe que o brasileiro gosta de um vinho a menor temperatura. Às vezes mergulha essa garrafa em um balde de congelo. Sem danificar a etiqueta, né, o Rock. E não danificar a etiqueta. Então é algo assim também bem pensado. Agora me diz uma coisa, o que o Tarzan está degustando? Estou vendo que ele está degustando alguma coisa ali, mano. O Tarzan é o dono daqui. Ele que manda, né? Ele que manda na parada. Muito bom. Vamos degustar então? Viva! Cheers! Vinde ao Brasil! Brasil! Chegando de moto! Muita gente ainda tem dúvida sobre vinho orgânico e biodinâmico. O que é isso? O Vinícius estava explicando aqui e eu acho muito legal compartilhar com vocês. Manda aí, Vinícius. Bom, a agricultura orgânica é baseada na não utilização de agroquímicos, certo? Desde o solo, né, desde o vinhedo até a produção do vinho em si. Então o orgânico é isso. Eu até posso utilizar uma pequena porcentagem, só que de químicos que derivam da natureza. Já o biodinâmico é um pouco mais restrito. Além da não utilização de agroquímicos e o que se utiliza de químicos ser uma porcentagem ainda menor, eu faço todo esse manejo baseado também nos astros. Pode parecer meio estranho, mas a gente sabe da influência que os astros têm na vida do ser humano. A mais visível delas é o sol. De acordo com os movimentos do planeta em volta do sol, a gente tem aí as estações. Bem definidas, o túnel e o cósmico. E assim, a Gaya está querendo sair. A Gaya está querendo brincar, demais, linda, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar o vinho que é dedicado a eles. O vinho dedicado a Gaya e o cósmico. O cósmico já é também as influências, né? É cósmico? Vem daí, é cósmico. Já estamos falando aí do cósmico. E é justamente isso. O biodinâmico é a soma do orgânico com a força dos astros, né? É utilizar, por exemplo, das estações, das fases da lua, seguir um calendário lunar, onde eu tenho um certo momento em específico, né? Para melhor colheita, para melhor plantação, para melhor poda. Então, é cuidar do vinhedo, de uma forma orgânica, também baseado na influência dos astros. Olha lá, chegando outra celebridade lá. Ele vem o cósmico. Demais, hein? O que passou? Ela chamou, ele veio. Chamou, olha o tamanho, bem maior que ela, né? Olha que lindo. Nossa, top demais. É bravo, ele morre, se pode mostrar? Não, não. Não, não. Cuidado. Eita, olha o tamanho, que bonito, né? De marémana. Marémana, né? A raça? Isso. Agora eu vou mostrar para você. Cara, foi buscar uma cesta ali para a gente colher e trouxe um... E achou, encontrou um vinho. Colheu um vinho, não entendi nada. Bom, vamos lá. O vinho que eu trouxe é um que se chama Jardim Encantei, que significa Jardim Encantado. É um vinho rosê que o Ernesto elaborou aqui, nesse lugar. Uma ideia que ele teve de fazer um rosê 100% Malbec com método de elaboração diferente para a metade do vinho, né? Ou seja, 50% foi elaborado de uma forma e os outros 50% de outra forma. Certo. Depois ele uniu e formou esse vinho rosê. Jardim Encantei, então, um projeto que saiu daqui. Antes ele tinha apresentação em uma garrafa de água transparente com tampa de cerveja, né? tampa coroa. Aquele que você falou que fez tanto sucesso, né? Que a galera... Fez tanto sucesso que a galera pediu uma garrafa de 750. Então, ele começou a ser produzido um pouco mais em quantidade. E hoje é uma das marcas orgânicas também que a gente tem dentro do projeto Animal. Esse vinho, infelizmente, não vai para o Brasil. Eu estou tentando aí... Uuuuh, como assim, mano? Estou tentando aí direcionar esse vinho. Boa, tem que mandar para lá. É um vinho muito bom, que eu gosto muito. É um dos meus rosês favoritos. Seria muito legal se a gente pudesse compartilhar com o brasileiro. Então, compartilha comigo aqui agora, já que não vai para o Brasil ainda, né? Ainda, né? Vamos levar, né? Ainda. Eita, nóis! Vamos lá. O que ele apresenta aí no aroma aí? Bom, ele tem o aspecto do Malbec, né? Características frutadas, só que ele também aparece um floral. Ele tem um nariz, assim, também apontado para as flores brancas, para as rosas. E ele tem uma delicadeza, por ter 50% de fermentação malolática, ele tem uma elegância em boca, ele tem uma suavidade. A gente diz aqui que é aterciopelado, né? Que significa camurça. Então, ele tem essa elegância e essa delicadeza em boca. A fermentação malolática, para a galera que não sabe, só porque é um termo mais técnico, né? Aquela transformação do ácido málico em lácteos. Certo, Vinícius? Exato, exato. Deixa ele mais macio, né? Dá essa cremosidade, né? É a sensação de cremosidade em boca. Show! Então, esse é o Jardim Encantado. Jardim Encantado. Aqui é quase um Jardim Encantado, né? Que a gente está dentro da horta orgânica e biodinâmica do Ernesto, que o Vinícius ficou de trazer uma cesta para a gente colher e trouxe um vinho. Achei demais. Tem tomate, tem berinjela, tem abóbora, tem tudo. Show, Vinícius! Top! Eu acho que tem bastante peso. É peso? Se é a maleta do Ernesto... Dólares. Dólares! Bom... Surpresa, Vinícius tem uma surpresa para nós aqui, vamos ver. Vamos lá. Essa maletinha vai contar um pouco da nossa história. Vocês podem ver que tem algumas etiquetas aí. São etiquetas de vinhos nossos. Alguns que são mais conhecidas, como animal, tical, ou até mesmo uma negra. Várias etiquetas aqui a gente provou hoje, né? Jardim Encanté. Tem padrichos também. Padrichos. Então, essa maleta, ela conta um pouco da nossa história. Eu gosto sempre de citar um dos começos, que foi o que aconteceu com a bodega Mara. Eu comentei com vocês do vinho que o Ernesto fez em homenagem a esse animalzinho. Mara nasceu no ano de 2006. O Ernesto decide fazer um vinho em homenagem a esse animal que vem da região patagônica, né? Ele é de origem patagônica. Só que ele gostou tanto do projeto que no futuro ele falou assim, eu vou parar de fazer esse aqui hoje e eu vou dedicar um bodega para ele. Eu vou fazer algo mais sério com esse produto. Então, anos depois, ele voltou, fez um projeto somente para a Mara, né? Para essa bodega, esse projeto à parte, uma filosofia à parte. Dedicou uma bodega, colocou quatro variedades de uva que não são muito comuns, assim, a gente encontrar no supermercado. Então, ele voltou com o projeto Mara. Merlot, Pinot Noir, Cabernet Franc, Bonarda e Petit Valle. E esse animalzinho, essa Mara, ele é bem semelhante a uma lebre. Ele é parecido, o mais próximo que a gente conhece, que a gente chama, é uma lebre. Esse animal esteve em vias de extinção, hoje já não, mas ganhou um projeto muito especial e eu digo que não é nem por causa da variedade, né? Das variedades de uva, mas senão porque ele é hoje uma bodega sustentável, um vinho sustentável. Hoje a gente vê que está sendo comentado, está sendo debatida essa questão da sustentabilidade, do vinho sustentável e Ernesto já pensava nisso há um tempo atrás. Então, esse foi o nosso primeiro vinho sustentável. E o que é um projeto sustentável, um vinho sustentável? Ele é um primeiro passo para que você possa começar a produzir, você possa ter uma bodega que no futuro seja orgânica ou biodinâmica, ou seja, ele é um começo, um respeito à natureza e é o que diz a sustentabilidade. É um cuidar dos recursos, né? É você poder cuidar, eu dou sempre o exemplo do recurso água, né? A gente quando fermenta esse vinho, por exemplo, e eu preciso lavar o tanque para utilizar outra uva que está por chegar, eu lavo esse tanque, mas lavo com o mínimo de água possível, né? Para cuidar do recurso água. Então, isso é o vinho sustentável. O Carlos estava comentando com a gente até a questão das cordilheiras, da escassez, do cuidado que tem que ter com a água, né? Que muitos lugares são até inóspitos em Mendonça por conta dessa falta, não é falta de água, é esse controle da água, né? Exato. Esse cuidado que é muito importante realmente. Então, é uma filosofia que deveriam todos seguir. Sim. É uma história muito bonita que tem, e isso é um primeiro passo para tudo que a gente faz, né? o cuidado com a natureza. Ou seja, desde cuidar os recursos, cuidar o solo, até quando a garrafa chega em cima da mesa. Então, é um primeiro passo. Temos outras marcas, né? Como eu contei para vocês a história da alma negra. Cada um tem a sua história. E agora eu vou apresentar para vocês a história da linha Tikal. Tikal é um vinho que conta uma história de amor. A gente vai provar um que, inclusive, recebeu uma pontuação bem alta pelos críticos de vinho, que é o Tikal Júbilo. Tem uma pontuação 98. É um vinho muito bem feito. E tem uma história também muito bonita. É um pouco do que eu vou mostrar para vocês que está aqui dentro. Certo. Tikal, então, como eu falei, é uma história de amor. É sempre um blend, né? O Tikal, ele é a base, é Malbec. Ou seja, conta a história de amor do Ernesto e da Joana. Quando eles percorreram, como mochileiros, a Guatemala. Tiveram aí sua história nas ruínas na Guatemala. Tudo envolvendo a cultura pré-colombiana, né? Como eu comentei. E lá existe uma ruína que se chama Tikal. E lá eles tiveram essa história de amor. E aí, quando voltaram para a Argentina, que Ernesto decide, então, dar o início ao seu projeto, ele inicia com essa etiqueta, com esse vinho, com essa marca. Tikal. É o nome da ruína. Hoje é o nome da vinícola. O nosso vinícola chama Vinícola Tikal. E também é o nome do primeiro filho do Ernesto. Nossa, que é mal, né? O primeiro filho do seu nome Tikal. Uma história... Justo conta essa história de amor. Nós temos quatro vinhos nessa linha, né? Temos o Tikal Amorio, que conta o momento que Ernesto se apaixonou, né? Que ele conheceu a Joana. Isso há quantos anos atrás? É... Vinte... Tikal tem vinte e cinco, o filho, né? Então foi há vinte e seis anos atrás. Vinte e seis anos atrás. Vinte e seis, vinte e sete. Então, o Tikal Amorio, que conta essa história desse momento que eles se apaixonaram. É um blend de Malbecs. Malbecs de diferentes regiões, né? Depois vem o Tikal Patriota, que conta um pouco do momento que eles voltaram ao país, né? Que vieram pra Argentina pra começar o seu negócio com vinhos. É um blend de Malbec, Bonarda. É um dos meus favoritos da linha. Tikal Patriota. Depois vem o Tikal Júbilo, que é o momento que eles... É esse aí, né? É, exatamente esse, que é o momento ápice do Amor, né? Quando eles têm o seu filho. Então é o Júbilo. É um blend de Malbec, Cabernet Sauvignon. E depois o Tikal Natural. O Tikal Natural é um pouco pra representar... É o único vinho dessa linha que ele é biodinâmico. É orgânico certificado, biodinâmico certificado. Então ele leva esse nome pra contar essa história do natural, né? Da história, do caminho que eles tomaram em direção a esse estilo de vinificação. Qual é esse aí que tá no Brasil? Nós temos toda a linha. Toda a linha. Só não o Tikal Natural. Com nova etiqueta, né? Então a gente tem... São quatro da linha. E ainda temos o Tikal Loucura no Brasil. Porém, o Tikal Loucura foi descontinuado. Eles estão elaborando aí uma forma de voltar a produzir esse vinho. Foi a época que ele ficou louco e parou de produzir o Tikal Loucura. Por que? Por que o Tikal Loucura, né? Porque se casou... Mas não, não é isso. Tikal Loucura porque realmente ele é elaborado de uma forma muito louca. Ele é um blend de tintas, né? De uvas tintas. E aí o Ernesto decide colocar uma uva branca aí no meio. Que é a Torontes. Que é a uva branca nacional. Então realmente é uma loucura. Uma pessoa colocar vários vinhos, várias uvas tintas e uma branca no meio. É um vinho que realmente é uma loucura. Então por isso eu levo o nome Tikal Loucura. Então vou servir para vocês. Enquanto a gente degusta esse vinho, vou mostrar para vocês o que tem dentro dessa maleta misteriosa. Estamos recebendo aqui o Tikal Loucura. Tikal Loucura. Não, o Tikal Loucura ele ficou louco e parou de fazer. Aí já estou louco. Tikal Júbilo. Tikal Júbilo. E ele vai contar o segredo da mala depois que a gente provar. Isso aqui é isso? Isso, exatamente. O que tem na maleta, né? Vou contar para vocês. O que vocês percebem no nariz desse vinho? O que vocês acham dele? Suas características? O que você acha da sua característica? Deixa ele aí dar um outro um pouco. Posso te fazer uma pergunta? Pois não. Como é que você fez para ir almoçar e voltou e o bigode ficou intacto? O cara foi almoçar e voltou mais tranquilo. Já troquei de roupa, estava com muito calor. Mas o bigode está intacto, ele não mexeu nada. Você acha que eu não dei uma retocada? Ah, você deu uma retocada, né? Não está explicado. Ele ficou com seu bigode porque ele queria ter um bigode. É, porque o meu bigode é muito fraquinho, né? Pô, achei demais esse vinho, hein? Júbilo. Tikal Júbilo. Puta, demais. Esse vinho, ele realmente, ele é muito expressivo. Sabe, tem um amigo meu, Vinícius, que ele fala que quando uma coisa é muito impressionante, você imagina, a explosão é algo muito marcante, né? É o João Lorenzon, um artista, um cara, meu, brotherzaço, assim. Aí ele fala assim, imagina a explosão na explosão. Olha aí. Então, esse vinho foi tipo uma explosão na explosão, assim, meu. Gostei da definição, achei legal. Vou anotar. É algo que transcede aí, né? A definição de explosão. O que eu acho interessante desse vinho é que ele é marcante. Ele é um vinho marcante. Eu tenho uma certa, uma certa lista de julgamento dos vinhos, né? Que eu coloco, que eu listo, assim, coisa pessoal. Mas que é bastante, que eu vejo bastante interessante. Eu digo que nós temos os vinhos, os vinhos bons, os vinhos muito bons, os vinhos super interessantes e que te dão aquela vontade, aquela curiosidade, né? E os vinhos de culto, que a gente chama, né? São os vinhos que merecem um respeito. Para beber de joelho, né? Exato. E o Tikal Jubile, ele é tão marcante, ele foi tão marcante no momento que eu provei ele. E até hoje, toda vez que eu me aproximo desse vinho, que eu tomo uma taça dele, eu, mais uma vez, afirmo que ele está aí nos vinhos de culto. São vinhos que realmente merecem um certo respeito. É muito bem feito. Realmente tem notas muito marcantes. Trava aqui, Luiz, por favor. E tanto em nariz quanto em boca a gente vê a elegância, né? Obrigado. É, vamos aqui cultuar, meu. Demais, demais, demais. É. É um vinho realmente que merece um prêmio, merece a pontuação que eu vou, merece... O jubileu. Olha o Juba, o jubileu. E agora vamos ver. Vamos ver aqui, agora vamos... Aqui, eu estou curioso, o que tem nessa mala, hein? Ó, se eu... Prendendo a... Eu não sei, eu... Retendo a atenção da... Da audiência. Da audiência lá. Tá ali, mó... Eu não sou youtuber, mas eu sempre vejo e eu acho que é um momento interessante de falar para o pessoal, colocar nos comentários o que acha que tem dentro dessa... É, boa, boa. Coloca aí, tá vendo? Pô, o cara está dando aula aqui até de youtuber. Coloca aí nos comentários o que você acha que é. Fingindo que sou um influencer. Isso aqui, primeiramente, é uma obra de arte, eu vejo como uma obra de arte e que consegue realmente expressar um pouco do nosso trabalho, né? Se não for dinheiro, mano, o que que não é, né? Bom, eu apresento então para vocês a nossa vinícola. Finga de caça. Ô, que top, hein, mano? É uma maquete... Uma maquete, né? Que mostra... Que conta a nossa história. Realmente, cada detalhe, tudo que foi desenhado pelo Ernesto, ele desenhou e ele falou para o arquiteto, eu quero desse jeito e... Isso foi antes de qualquer coisa acontecer? Antes de qualquer coisa. A maquete, obviamente, foi feita depois, mas ele desenhou e já queria desse jeito. Com esse T aqui, isso aqui é um T, né? Exato, exatamente. Olha aí. Exatamente. Então eu vou... Em que região que está isso aqui mesmo? Vou tentar explicar para vocês direitinho. Que região que está? Isso aqui fica em Vista Flores. Nossa vinícola fica em Vista Flores. É uma sub-região, né? Fica dentro do Vale do Uco. A vinícola, ela possui 85 hectares, certo? Então são... Entre vinhedos, né? Tudo aqui que vocês estão vendo são vinhedos. Certo. E algumas partes que são de barreiras naturais, que eu já vou explicar o que são construção, os nossos edifícios. E vocês podem perceber que ela possui alguns símbolos, né? Nós temos o grande círculo, que representa a Terra. Temos o T, de Tikal, que representa o homem, né? Então é a união, né? A junção do homem com a Terra. O respeito que tem que ter entre os dois, né? Nós temos as duas naves. A gente chama de nave 1 e nave 2. A primeira nave é responsável pelos espumantes. Então é aqui que a gente fabrica os nossos espumantes. Tanto, por exemplo, o Alma Negra, né? Nós temos dois espumantes, o Brut Nature e o Blendeblanks. E também temos os petnates, que são espumantes, são métodos do ancestral, feitos pela esposa do Ernesto Catena, né? Joana Foster. E a nave 2, que é de vinhos tranquilos. Então aqui que a gente faz os vinhos que não têm as borbulhas, né? As bolhas. Então, voltando aos símbolos, nós temos aqui um dos principais símbolos, que é a flecha. E a flecha significa captação de energia. É o nosso reservatório de água. E essa flecha, ela está apontada justamente para a nossa principal fonte de energia, que são os Andes. É como se estivesse assim. Que demais, né? Deixa eu mostrar para vocês, dá para ver um pouquinho mais. Pegando o detalhe agora. Assim, então, é a paisagem. Essa flecha aponta a nossa principal fonte de energia, que são os Andes, né? Toda a nossa água que a gente utiliza é água de gelo. Então a água vem dos Andes e alimenta toda a nossa vinícola. Então essa flecha é um reservatório de água. Do lado direito, temos dois símbolos. O primeiro é um labirinto. Esse labirinto é um labirinto de vides, né? É tudo Malbec. E aqui acontecem duas coisas interessantes. É realmente um labirinto. É o maior labirinto de uvas da América Latina. E para você colher aqui, para você colher essas uvas, você precisa da ajuda das lhamas, né? Os animais aqui. Tem muito animal na nossa finca, né? E por que você precisa delas? Porque elas sabem entrar e sair. Então elas conhecem o caminho. Elas podem entrar e você não se perde. Segura no rabo da bicha e vai embora. Vai segurar e... Você vai colher na uva, vai colocando na bolsa, né? Que elas levam no lombo. E você vai colhendo e acompanhando ela. Se você se perde da lhama, ela sai e você fica dentro do labirinto. Por isso que eu falei, segura no rabo, senão você vai se lascar. Colocaram uma vez um grupo de pessoas para encontrar uma garrafa que estava no centro do labirinto. Eles demoraram três horas para chegar até o centro e depois três horas para tentar sair. E ainda não conseguiram sair. Aí tiveram... Não que eles estejam até hoje lá. Ia perguntar se conseguiram sair. O caseiro ajudou eles a passarem por debaixo dos arames, por debaixo, para poder chegar ao final. Ou seja, realmente é um labirinto. E daqui vai sair um vinho alta gama, que isso vocês estão sabendo de primeira mão. A gente nunca falou isso, mas senti a liberdade de falar para vocês. Daqui vai sair um alta gama nosso, que vai se chamar Malbec Labirinto. Eita, olha aí, notícia em primeira mão, hein? Exclusividade aqui para o canal do Lado B Vinhos, hein? É um vinho que vai ter uma característica totalmente diferente do restante, do que se faz aqui. Porque as uvas, você vê que as fileiras, elas são feitas em direção norte e sul, para que o sol venha de leste a oeste e a uva tenha maior exposição solar. Aqui no labirinto, acontece que elas estão cada uma em uma posição, por causa do desenho do labirinto. Então elas vão ter características diferentes, madurações diferentes. Então vai sair um vinho muito interessante daqui, dessa parcela. E vai ser um single vine. Depois nós temos o yin-yang. E aqui também tem uma coisa interessante. Aqui a gente planta de um lado uva branca e do outro lado uva tinta. Então essa parte do yin-yang é vionier. Tem um porquê? Cabernet Franc. Mas tem um porquê de ser um lado uva branca? Porque o desenho do yin-yang, que significa a união, o equilíbrio, ele é preto com branco. Ele é de um lado branco e de outro lado preto. Então para representar isso, a gente plantou uvas brancas e uvas tintas. Mas não porque o solo ou o terroir é mais favorável para um tipo de uva ou não? Não. É mais para representar o símbolo mesmo. E aqui do outro lado a gente tem outra coisa interessante. Temos a parte artesanal, a bodega artesanal da Joana, que se chama Estela Crinita. Joana Foster, como eu falei, é a esposa do Ernesto. Ela trabalha vinhos naturais, especialista em vinhos naturais. Então aqui sai a linha Estela Crinita. E se chama Estela Crinita porque Estela Crinita significa estreja fugaz, estrela cadente. Estela Crinita então significa estrela cadente. E ela tem uma forma de estrela cadente. Temos os currais. Temos o rosedal, o jardim de rosas. Também serve como uma barreira natural. As rosas são mais sensíveis do que a vide. Então se acontece de chegar alguma praga ou algum fungo, alguma coisa, elas vão atacar primeiro as rosas. E aí a gente consegue identificar, está tendo isso no vinhedo. Vamos cuidar antes de que chegue nas uvas. Obviamente sem a utilização de nenhum agroquímico. E temos o bosque de álamos, que também serve como uma barreira natural. Porque contra as formigas, por exemplo, as formigas ao invés de vir para a uva, elas vão para essas árvores, para os álamos. Então esse é um pouco do que é e do que representa o vinho para a gente. Esses álamos, desculpa Vinícius, esses álamos tem uma parcela de que sai o vinho chamado álamos, né? Não tem uma... Mas já é... É outra vinícola. É outra vinícola, mas é da família também, não é? Também, também é da família. Mas álamos é uma árvore muito usada. Todas as vinícolas têm álamos plantado em volta, porque serve como barreira também para o vento. Existe um vento aqui em Mendonça que se chama Zonda, que é muito conhecido. Ele vem, ele desce as cordilheiras em alta temperatura, aí quando ele chega em baixa temperatura, quando ele chega no pé da cordilheira, ele aumenta a sua temperatura e vem um vento muito quente, devastando tudo que... e muito rápido, devastando tudo que ele vê pela frente. E o álamos, ele serve como uma barreira contra esse vento, porque é uma árvore flexível, né? Então o vento bate, passa por cima e não atinge a vida. Show! Então é... também, todas as vinícolas possuem álamos assim em volta, protegendo. Show! E aqui Ernesto desenhou uma... escreveu uma frase, essa frase é bem grande, quando você vai no vinhedo você quase não percebe de tão grande que é cada uma letra, e tá escrito, Vinum Vendo Sensus Dono, que significa, vendo vinho, regalo sensações, né? Apresentei os sensações. Show! É o nosso grande lema. Demais, né? Cadê as palmas? Cadê o editor? É! Pô, editor, coloca as palmas aí, mano, demais, hein? E é isso, eu acho que... Maleta mágica, hein? Espero que vocês um dia possam conhecer nossa vinícola, né? Todo o pessoal que também estiver assistindo, quiser ver ou visitar, serão sempre bem-vindos. A gente gosta de receber pessoas, seja na vinícola artesanal, na bodega artesanal, onde a gente se sente bem em casa, bem cômodo, mas também na finca de calco. Então pra quem tá assistindo, Vinícius, assim, fica... quantos quilômetros daqui de Mendoza? De Mendoza fica cerca de 110 quilômetros, do centro de Mendoza. Uma horinha, uma hora e dez mais ou menos, uma hora e vinte de carro. Mas é uma viagem bem tranquila. O Vinícius vai com você, leva todo mundo lá e faz aquela... O Vinícius vai daqui pra Buenos Aires, né? Que é onde ele mora, que é mil quilômetros e vai de boa, de carro. Exato, é só me chamar. Pode ir que ele vai, que vai. Eu faço esse esforço de sair da cidade grande, daquele caos do trânsito. Faço esse esforço pra vir pra esse lugar aqui, estressante, né? Sem problema algum. Boa, mano. E é isso. A frente, pra vocês possam ter também uma ideia, essa é a frente da nossa vista, né? Da nossa vinícola. Olha, a foto aproximada assim parece até que a gente entrou na vinícola agora. É, pareceu como se fosse um drone, né? Que tá a visão toda. Muito bom, mano. É, pareceu como se fosse um drone, né?